Olá, aqui é o Ismael Akiyama. Eu sou aqui hoje para compartilhar com vocês um testemunho que realmente prova que orações mudam história. Eu estava enfrentando um desafio na minha empresa com um projeto que parecia impossível acontecer. E eu fiz uma oração um certo dia e falei com Deus assim, falei, Senhor, não quero negociar com o Senhor, mas se o Senhor conseguir fazer com que esse projeto aconteça, eu gostaria de retribuir e fiz um pacto. Naquele momento, eu ouvi do Senhor claramente uma voz assim, se não quer negociar comigo, então faça agora. E aquilo foi bem desafiador para mim naquele momento, cheguei em casa, conversei com a minha esposa, enfim, falamos, vamos ser fiel a Deus e vamos provar nossa fé e confiar em Deus. E aí, na igreja, eu conversei com o pastor Adonirã e o pastor Adonirã fez uma oração para mim. E nessa oração, ele falou assim, Senhor, se for da Tua vontade, que esse projeto aconteça, mas que ele aconteça e que fique assim comprovadamente, que o Ismael não tenha dúvida que é a Tua mão operando nesse projeto. E é incrível, assim, que depois, meses passados, o projeto aconteceu e um funcionário nosso, ele, quando aconteceu o projeto, ele não é cristão, e ele postou no grupo da empresa, assim, acreditam em milagres, né? Então, porque realmente ficou claro para todo mundo que foi um milagre de Deus. Espero, com isso, contribuir, que realmente nós, como cristão, possamos buscar esse relacionamento, essa conversa com o nosso Criador, por meio da oração, buscar cada vez mais intimidade e relacionamento com Deus, que é isso que o nosso Pai espera de nós, filhos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.